Então, eu também comprei esse aqui, que é um suportezinho pra gente colocar a GoPro aqui dentro, tá? Não sei se a GoPro vai do lado de cá ou do lado de cá, não tenho certeza, mas a gente meio que coloca a GoPro aqui dentro. Ah, é desse lado, tá vendo? Coloca aqui a GoPro, e aí fecha aqui, ó, provavelmente, e pronto. Aí chegou aqui, ó, pulou ela aqui, e aí o que vai acontecer? Rezar pra Sussu não bater meu carro. Só que antes disso, antes de o Sussu dirigir esse carrão aqui maravilhoso, a gente vai na Best Buy tentar comprar um micro cartão SD. Só que eu pensei o quê? O Sussu falou que é muito longe, que a gente pode ir, a gente pode tentar no Long March, tem um Long March aqui bem perto. Então, Long March deve ter, sem dúvida deve ter. Então, a gente vai lá no Long March. Mais barato, talvez, também. E vê se a gente acha. Mas aí eu não vou dirigir no Long March? É mais fácil, né? Quer dirigir no Long March? Aqui mais perto. Que tal você dirigir tudo, então? Não, vamos fazer assim, você vai dirigir tudo. Não? Você vai dirigir tudo, bora, bora, bora. Não, não, bora, bora, bora. Vamos trocar, então. Eu vou gravando com o celular. O pessoal aqui tá em obra aqui da van? Tá construindo também aquele suportezinho que você fez? Também. Deixa eu ver como tá ficando aí. Enquanto a Sussu entra no carro. A gente tem que dar uma obra aqui de uma van aqui, ó. Tá cansado, Cléber? Tô, tô cansado. Isso porque eu sou só o helper. Você é o helper? Eu sou só o helper. E aí, princesa? Eu sou só de ver. Eu sou a pessoa que está com suporte. Vai pro outro lado. Você quer que eu abra a porta pra você? Eu abro também. Eu não quero. Pronto, Cris. Mas não, eu não quero. Vai, você consegue, vai. Meu Deus. Vai lá, vai. É, gente, a Sussu agora tá no comando do Mustangão. Quem você tá falando? Ah, não. Você não vai chegar meu banco pra frente, né? Você consegue chegar? Então vai, vai. Chega pra frente, vai. Chega pra frente, vai. Eu não... Cara, não tem como pegar assim? Ah, tem um botãozinho que você... Tem um botãozinho a parte de baixo. Você faz assim, ó. Pra cima e dá certo. É o mesmo botãozinho que você vai pra frente, você bota pra cima. Meu Deus, cara. Agora eu tô enxergando alguma coisa. Você sabe botar pra ré, né? Sei, pera. Deixa eu botar aqui, ó. Nossa. Nossa. Wallet isso aqui? Que papel é esse aqui? É pro meu nariz. Vai, Su. Meu Deus. Jesus Cristo. Vou botar uma musiquinha aqui só pra você relaxar, ó. Meu Deus, o que você tá fazendo, cara? Calma. Você tá pisando, pisa no freio. Pisa no freio. Agora passa aqui, ó. Olha aqui, aqui aparece a marcha, tá vendo? Tá no ré. Ok. Agora você acelera. Olha o Clévis. O Clévis tá com medo. Meu Deus. Ah, tem coisa aqui. Tem uma coisa aqui, ó. Você pode dar por aqui também. Pessoa aqui. Jesus. Olha isso, garota. Você tá bem? Você tá indo bem? Eu acho bom usar aqui também. Não, pode ir aí. Você ajusta aí. É. Aqui, é só olhar aqui, ó. Monta aqui, ó. Vai, vida. Ele tá gritando comigo. Ele tá pi, pi, pi. Não, mas você tá dando um ré. Ele tá falando. Você vai bater em alguma... Meu Deus, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Calma que aqui bate. Isso aqui tem um negocinho de concreto. Não, pera. Seu pinto é... Meu Deus. Meu Deus, vida. Vida, olha aqui, ó. Tem um painel aqui, ó. Calma, calma. Calma. Respira fundo. Você consegue. Não consigo respirar? Cara, eu me arrependi. Eu me arrependi real. Vai. Não, 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 Sueli. Calma, Sueli. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo. Calma. Que foi isso? A deuda linda. Não, a deuda linda não. Devagar, devagar, devagar. Meu Deus, cara. Mano, ela deu um aceleradão que parecia muito que o cara ia bater no Porsche. Esse Porsche aqui, ó. Tinha outro lá. Vai, vai, vai com calma. Jesus. Nossa, eu senti o coração agora. Acho que o coração quase é pela boca. Tá gravando aqui? Não. Não tá gravando. Tá sem o cartão. Ah, é, ok. Eu já aprendi, já. Nossa, pelo menos ligar o A aqui, né? Por que você tira o A, cara? Mano, esse carro é muito bicudo. Por isso que eu não gosto das coisas. É muito bicudo. Ó, calma, ó. Vamos lá ver. Aqui dá pra você ir. Olha, pro lado de cá. Dá pra ir, vai. Devagar, devagar. Não precisa ser rápido. Meu Deus, não precisa ser rápido. Jesus Cristo, eu tô com medo dela. Ai, meu Deus. Ai, 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 socorro. Isso, parabéns. Isso, só vai. Não tira a mão do balanço. Aqui não é um Tesla, tá? Ele não anda sozinho. Ainda não. Existe a versão que anda sozinho, mas o meu não anda. Quase lá, quase. Caraca, velho. O que você tá achando, por enquanto? Ah, legal. Melhor que um Tesla, não é? Não sei. Assim, é melhor que o Tesla, só por causa de uma coisa. O Tesla, ele, você, ele, tipo, anda sozinho. Você não precisa apertar o acelerador. É. Eu acho muito estranho. Ah, isso eu também acho. Mas eu acho que é questão de se acostumar, né? Quer dar uma aceleradinha? Quer. Você sabe acelerar? Ué, não é só um pouco. Não, mas se você vai conseguir controlar o carro e não bater nos outros carros e não matar a gente. Tá, mas não é igual a qualquer carro? Não, é igual a qualquer carro. É igual a qualquer carro, só que ele é um pouquinho mais forte. Calma. E não é igual o seu, que o seu demora um pouco, né? E se você pisar, ele... É igual o Tesla. Ele vai. Sim, sim, eu sei. Calma, vamos ver primeiro aqui, ó, o que tem aqui na frente. Vai que não tem um carro da polícia também, a gente tem que ver isso. Agora a sua missão é, vida. Dá pra acelerar? Depois da... Não. Não, pelo amor de Deus. Você não vai conseguir fazer isso. Aqui dá pra se dar uma aceleradinha, apesar que tem pistola ali na frente, mas dá pra se dar uma aceleradinha. Só pra sentir o carro, vai. Agora freia, devagarzinho. Freia devagar. Ah, não precisa ser tão rápido. Que carrinho estranho, mano. Ah, achei bonitinho. Parece um Transform. Retinho. Parece um xingli. Não é? Ah, então, mano, você tá indo bem. Pra quem tem medo de ir de... A única coisa que eu achei de você dirigindo, até agora, primeiro que dá uns medo, porque parece que às vezes você só vai. E aí dá um medo, mas você tá comendo muita faixa. Mas você tá comendo muita faixa aqui do lado branco. No caso aqui, tá vendo, rapaziada? Tá essa faixa aqui branca? É que eu tô do outro lado, né? Sim, só que tem um aerofólio aqui na frente. Você tá encostando muito e às vezes chega perto do cubby. Como é o nome disso aqui em português? Não sei. É... Do acostamento? Acostamento. Ela tá chegando muito perto do acostamento. E se você bater no acostamento, o que que acontece? Meu body kit vai embora. Sim. Na hora. Então, a faixa do cubby, tá? Por favor. Você consegue? Ok. Ok? Não, tá aí. Isso aí. Se essa câmera estivesse filmando, vocês iam entender melhor o que eu tô falando. Mas eu vou tentar filmar aqui pra vocês. Olha isso, mano. Como ela tá chegando muito perto do mato. Imagina do... Meu Deus. É porque eu tô desse lado. Então, pra você, a sua perspectiva é mais pra cá, pra direita. A minha perspectiva é mais pra cá, pra esquerda. Entendeu? Então, não dá pra ver igual você vê. Aí, por isso que você tem essa... Porque quando a minha mãe dirige, eu também acho que ela tá muito pra lá. Mas eu acho que é questão de perspectiva do banco, entendeu? Ah, então tá. Tenho certeza. Porque eu também acho isso da minha mãe. A Sussu aqui tava falando que o meu carro é diferente do dela porque meu carro tem um esporte. Na hora de passar macho. Eu tava falando assim. Conversei com ela aqui. Mano, a única coisa que você tava errando foi na hora de passar macho. Mas era só olhar ali. Ou ter um desenho aqui, né? Como vocês podem ver, tem um desenhozinho bonitinho. Ou tem ali. Aparece no painel. E ela falou, ah, meu carro é diferente. Falei, não, é a mesma coisa. O seu é a mesma coisa. Você aperta e vai descendo. Mano, o meu carro é muito pequeno. Ele não tem esporte. Meu carro é smart. Tem um esporte sim. Só que você clicar e ir pro lado. Ele vai pro esporte. O meu tem que encher o tanque. Você vai pagar. Que tá dirigindo o que paga, né? Assim que você fala. Mas é isso, gente. Deu certo, por enquanto. Estou feliz. Estou vivo. Meu carro também está bem. A Sussu não é tão barbeira assim como eu pensava. Ela realmente é uma ótima motorista. Ela, por enquanto, está merecendo o sushi. É só eu não fazer a curva. A curva e o turn, né? Essa que é a dificuldade, né? É. A curva, velho. Eu não consigo, gente. Eu me enrolo. E estacionar de ré. Não resta na de ré, tá, gente? Com esse carro aqui, nó. Nem, não quero nem cantar. Eu não consigo comer o carro. Imagina. Você vai estacionar de ré. Se você não estacionar de ré, você vai perder dois pontos. Você tá com oito. Aí você vai ficar com... Ah, virou autoescola aqui. Autoescola? Não, a gente tá te avaliando. Eu tô te avaliando. E o pessoal que tá assistindo esse vídeo também tá te avaliando. Falando assim, ó. Sussu merece ou não sushi. Eles estão comentando exatamente o momento. Comenta aí, rapaziada. Dá a nota pra Sussu dirigindo. Você acha que ela está merecendo sushi ou não. Por enquanto, você tá com oito. Na minha avaliação, não sei dos pessoas aqui. A gente vai ler aqui embaixo pra ver a avaliação deles. Você tá com oito. Você tem que estacionar de ré. Se você estacionar de ré, você vai pra nove pontos. Se você não conseguir, você vai pra seis. Mas eu posso endireitar? Pode. Você tem que só estacionar bonitinho e não bater em ninguém. E ficar aí no espaço certinho também. É porque na prova do DMV, acho que não pode ficar ali. Então, tem que ser direto. Não sei se no Brasil é assim, na prova do Detran. Não lembro. Gente, eu ouço horrores sobre a prova do Detran aí, gente. Eu nunca fiz. Porque eu saí com 15, né? Então, eu nunca fiz. Graças a Deus. A gente já vai abastecer? Por que eu vim pra cá? Eu não sei. Ai, não sei. Eu fiquei tão assim que tá barato. Que eu vim pra cá. Vai lá abastecer, vai. Então, pronto. Você também vai abastecer. Se você não souber abastecer meu carro. Ah, abastecer muito. É meio ponto perdido, tá? O que é isso, gente? Vamos ver se ela vai acertar. Parou no meio da rua. Não, não parou no meio da rua. Tá. E aí, você vai ter que estacionar de ré? Ah, sorte dela que tinha um espaçozinho, ó. Eu vim aqui. É muito difícil. Vamos ver se tem a prêmia aí. Tem, né? Tem. Tem, tem, tem. Eu vou lá pagar, tá? Já que você não quer pagar. Ah, nossa. Acho que tá muito longe, o Tadão. Eu vou ver. Calma. Não se estacionou bem, gente. Não ficou ruim, não. Aqui nos Estados Unidos, quem abastece é a gente, tá? Então, a gente mesmo vem, coloca o nosso cartão, coloca a nossa senha, pega aqui, ó, a bomba, escolhe qual que é a gasolina normal. Tá escrito a senha normal, se tá escrito a senha plus, tá escrito plus, né? E aqui é a premium. E tem alguns também, alguns posts que vai ter o etanol, que é a gasolina com álcool e vai ter, qual é o nome? Diesel. Então, nesse caso não tem, só tem gasolina mesmo. Vamos lá, rapaziada. Como eu mostrei pra vocês, já fiz o pagamento. Vou remover aqui, vou encaixar, ok? Agora eu vou escolher com a gasolina que eu quero, meu carro tem que ser a premium, ok? E agora é só apertar, travei aqui, ó, e lá vai. Eu tenho uma dúvida também que muitas pessoas falam aqui no Brasil, a gasolina também tá uma fortuna. Não sei dizer porque eu não moro no Brasil faz muito tempo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês quanto que vai dar, tá? de gasolina aqui no meu carro, se vocês quiserem comentar aí quanto que vocês acham que vai dar, pode comentar que eu vou curtir e comentar. Mano, quero, vou mostrar pra vocês quanto que vai ser e aí vocês vão me falar mais ou menos quanto que seria o gasto de vocês aí no Brasil, mano, pra poder abaixar seu carro. Então é isso, gente. Colocamos aqui, ó, 10 galões. Deu 35 dólares, tá? Pra encher meu Mustang. Como vocês podem ver aqui, ó, tanque cheio. O gasto te deu quanto, né? 45? Da qual da última vez? Não, acho que porque tinha um pouco, né? Deu... Ah, tinha, tinha, tinha um quarto, ó. É, deu 35 dólares. Bom, né? Tá ruim, não. Ah, ia dar 45 se fosse tudo. É. Você tem agora, fala aqui, aqui era 9,5 ponto, né? Você tinha 8, agora você tá com 8,5. Tá bom. Agora é ré, ok? 11 ré. Você vai estacionar de ré lá no Amash. Ah, não, 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 não. Ô, Amash é de gente. Você vai estacionar de ré no Amash. Você quer sushi, eu não quero sushi. Inclusive, a média pra poder passar aqui no sushi é 6, tá? Nota 6. Tá. Amor, não esquece de dar ré, pelo amor de Deus. Se você for na frente, você mexeu. Não, eu ia dar ré, aqui é o R. Certeza? Uhum. Você tá vendo que tem carro atrás? Não, não. Pera, eu tô tentando ajustar o... Gente, será que isso aqui vale nota ou não? O quê? Vai, ajustar o quê? O... As rodas. Ah. Vai, desfaz agora. Desfaz, ó. Desfaz o volante. Desfaz isso. Boa, garota, boa. Vai desfazendo, desfazendo tudo. Você vai passar atrás de mim, não tem? Quem? Tá passando? Não sei. Aqui. Ah, tá longe, né? Eu sei lá. Eu não tenho percepção de coisa nessa ré. Ó, tem um stop. Tem um stop. Eu sei que tem um stop. Aonde você quer que eu estacione? Em qualquer lugar que você achar que deve. Mas tem que estacionar de ré. Escolhe o melhor lugar pra você. Aproveita que eu te dando um lugar pra escolher. Que eu podia escolher entre dois carros. Nossa senhora. Olha pra ela, gente. Escolheu o lugar literalmente sem o que é. É claro. Eu vou descer do carro, tá? Pra variar, tá? Pera, pera. Não, tem que descer do carro. Aguenta aí. Calma. Eu já sei. O que é isso? Você já sabe? É só eu encaixar. Ih, caralho. Pera aí. Pera aí. Pela lógica, se eu encaixar o normal e ir retinho pro outro, eles são alinhados. Fechou. Você encaixar aqui e botar de ré? É. Ó, tem o cara passando. Então faz. Tenta aí. Você que tá indo, mano. Eu só tô te filmando. Já vai ela, gente. Tenta aqui, ó. A técnica dela. Que num caso não teria esse espaço pra ela, né? Não sei se eu vou dar os dois pontos prontos. Encaixou certinho. E agora eu tenho que botar de ré. Analisar se tá vindo gente aqui. Ó, já vai ela botando de ré. Não vem ninguém. Não vem ninguém do lado de cá. Ah, pode ir, pode ir. Meu Deus, cara. Eu não sei que ela tá fazendo isso não pra estacionar. Com câmera de ré e dois retrovisores. Vai, vida. Gente, aqui, ó. Olha o espaço que tá aqui. E ela tá comendo faixa aqui já. Não, não. Tá bom ainda. O espaço, ó. Ah, agora deu errado. Tô muito errado agora. Ah. Estacionou. Você quer essa nota agora? Eu sei que tá torto. Sua nota vai ser um. O quê? Mano, é assim, ó. Quando você descer, você vai ver. Mas, pera aí. Eu sei que tá torto. Mas, pera aí. Su, Su, olha como você estacionou o carro. Não, aqui não tá ruim. Não tá ruim. Você tá falando pra mim que não tá ruim, ok? É, porque o meu carro é pequeno. Então, pra mim, não tá ruim esse negócio aqui. Tá. E lá de cá, você acha o quê? É um pouquinho... Tá na linha. Tá na linha. Tá na linha. Tá na linha. Você acha que eu te dei um por quê? Metade. Era dois? Era dois. Eu ia ter dois. Eu te dei um. Ah, eu pensei que era um de dez. Aí você ia anotar toda. Era perda aí. Dá pra encaixar um pouquinho pra lá. Mas tá na linha, entendeu? Por enquanto, você tem... É porque o meu carro é pequeno. Por enquanto, você tem quanto? Tinha oito e meio, agora você tem nove e meio. Tá passando de ano. Tá passando de ano. Tá passando de sushi. Vamos lá no Amart, então? Ai, que preguiça. Estacionei tão longe. Você que escolheu. Agora vai ter que andar, fazer um cardio. Gente, Mário decidiu... Estacionar melhor, né? É, estacionar melhor. Meu Deus, espera. Como que eu chego meu banco pra trás? Todo errado. Não, agora foi muito. Agora a gente pega aqui, ó. Ativa o modo esporte, tá? Que esporte, menino. Que isso? Que isso? Meu Deus! Eu acelerei. E ela tá se assustando. Eu pensei que ele ia fazer. Eu não, meu pneu é caro. Não dá pra ficar estrada com meu pneu assim, não? Dá pra parar aqui. O que você acha? Você vai parar de ré também? Pra me humilhar? Eu vou. Você quer que eu pare de ré? Nossa. Vou parar em dois carros. Ridículo. Aqui, aqui, ó. Aqui, bem essa vaga aqui, ó. Vamos. E a gente vai usando o retrovisor, tá? A venha sai de trás já. Eu acho que se você matar alguém, você perde todos os pontos, hein? Mas eu acho que não mata ninguém, né? É bem provável matar alguém. Só se você pensa no GTA. Olha, gente, com uma das mãos só. Eu nem... Meu Deus! Tá pronto. Vamos embora? Vamos comprar lá. Gente, eu acho que nem se eu tivesse três mãos. Eu ia conseguir. Essa rapidez. Se eu fosse um polvo. Vou tirar a câmera dali, né? Vai ter. É quem leva a câmera assim. Ah, levei a câmera sem querer. Tá pra ir, né? Meu Deus. Vamos ver, gente. Agora eu que vou pontuar. Ó. Tá na linha certinho. Certinho. Ah, ó. Tá um pouquinho pra cá. Vocês não acharam? Ó. 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 Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? Foi de primeira, filha. Me defendo. O meu também foi de primeira? Aham. Você foi lá na frente e voltou. Só vamos comprar. Não. Ah, gente. Ó lá. Quer dizer que ia achar desculpinha pra dizer que eu tô errado? Não tô errado, não. Fui. Foi de primeira, ó. Com a mão só. Não ajustei o carro. Foi. Uma das mãos só. Só fui, entrei e acabou. Não precisei ajustar o carro e pra trás e pra fim. Só fui, só entrei. Tá bom pra caraca. Ridículo. Tem americano aí que estou há um ano, a vida inteira. Reprovou a prova umas quatro vezes e não consegue fazer assim. E você sabe disso. Eu reprovei a minha duas vezes. Mas na terceira deu certo. Mas não me pediram pra dar ré. Então deu tudo certo. Nem fazer baliza. Então por isso que eu passei. Chegamos na parte interessante. A parte que a gente precisa. Mas qual? É. Isso aqui é aquele negócio... Eu acho que não é mínimo não, hein? Isso aqui é pendrive. Não, isso aqui é pendrive. Eu pensei que aqueles adaptadores que você coloca, tipo... Não é um adaptador. Cara, como que eu chamo isso? Um SSD que coloca no iPhone. Você coloca no seu iPhone, você pega todos os seus vídeos e joga PC SSD. E passa os arquivos pro computador. Será mais fácil poupar o vídeo pro Vinícius. Vinícius ia amar. Será que é pra cá? Vamos pra cá. Deve ser, eu não sei. Ó, aqui é coisa de estupendador. Os perdidos. Ó, porque eu não tomo a marca da minha casa, né? Não tomo a marca da minha casa, eu saberia onde teria, mas... Acho que aqui é acessório. Eu não seria acessório isso? Talvez. Não. Não, né? É considerado ainda a tecnologia, né? Não é acessório, tipo, acessório exterior, entendeu? Eu... Se ele sabe mais de Nipo, pode perguntar pra minha vida. Eu não tenho mais de Nipo. 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 Achamos. Barato, boy. Qual que é? É... 11 dólares. Aham. 2? Vem 2 e o adaptador. Aham. Ok. Esse aqui... Caraca, mano. Você não tá entendendo? Esse aqui é 128 GB, tá? Aham. É 24 dólares. Uhum. Vem aqui o micro adaptador. Aham. Se eu posso colocar em câmera ou colocar em notebook. Aham. No meu caso, eu não tenho isso aqui, porque meu Mac não tem isso. E meu computador também não tem. Então, eu não conseguiria tirar as coisas do cartão de memória com isso. Eu teria que comprar um adaptador a parte pra poder tirar. E ele vem com o adaptador, que eu boto o micro SSD aqui, coloca aqui, coloca no meu PC e... Pum! Explodiu o mundo. Maravilhoso. Ah, ainda tem um case, cara. Ai, que fofinho. Não, cara. Mas seria bom, né, ter... Ah, é. Deixa eu comprar. Vale a pena, não vale? E pro 24? Não, hein. Olha, eu tenho três cartões de memória. Eu coloco aqui, coloco aqui, coloco aqui. Eu boto esse. A gente vai comprar um drone. Cadê o drone? Vamos comprar o drone agora, tá? Deu uma louca no mar. Deu uma louca no Jared. Calma, gente. Calma. Uma coisa de cada vez. Uma coisa cara de cada vez. Não estamos ricos ainda. Ô, YouTube, paga nós aí, por favor. Ah, mano, até agora nada, cara. A gente tá... Ah, tá acabando o dia-a-a-dia aqui. Eu vou falar aí, YouTube. Se você não me pagar, eu vou falar aí, cara. Você não tá entendendo. Vou começar a fazer vídeo como comprar coisa de um dólar nos Estados Unidos daqui a pouco. Porque o dinheiro vai acabar. É verdade. O investimento acaba, YouTube. Gente, dê ideias pra gente. De graça, entendeu? De graça. Ah, e faz um negocinho, peraí de graça. Ah, você viu que teve gente pedindo pra gente fazer coisa de casal lá, de quem se conhece mais? Ah, eu vi. Mano, isso aí é horrível, porque os dois são dois desligados no mundo. Ah, a gente se conhece em algumas coisas, assim. Amor, qual é a minha cor preferida? Roxo, preto, vermelho. Eu falei minha cor preferida, não as minhas cores preferidas. Você falou, a última que você falou pra mim era roxo. É que ele varia, né? Das cores preferidas. E a minha? Azul. Não. Violeta. Eu gosto, mas não. Não é purple? É branco. What do I mean, bro? Não, eu sou a rainha do branco. Ah, querido, pelo amor de Deus, não. Não, assim. Peraí, 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 calma aí. Até eles sabem. Branco nem é a cor. Claro que é. São todas as cores juntas, sei lá, se você não gosta que o povo fala. Como é que é? Eu acho que é... Não, é preto são todas as cores ou a ausência de cor? Não, preto é todas as cores juntas e branco é a ausência de cor. Entendi. Enfim, se tá no meu quarto é uma cor, não interessa. Mas, assim, o que você... Ah, vou comprar não sei o que... É roxo. Ah, porque eu acho bonito. Então tá, eu tenho nota zero. É, é uma das minhas cores. Ah não, olha pra foto. É, não sei, tem que esperar. Enquanto a gente vai brigando, a gente já tá fazendo a trend já, gente. É dois em um aqui nesse vídeo. Adquirimos, gente. Eu não sei abrir o negócio. Vamos agora. Vou colocar nosso brinquedinho novo. Primeiramente. Como eu falei pra vocês, gente, vem isso aqui, ó. Vai colocar o micro SD, tá? Bonitinho. Vemos o micro SD e vimos algum adaptador aqui pra colocar o micro SD. E cadê a nossa bichona? Como é que eu li... Ah, bom. Não sei nem encaixar o micro SD, cara. Que isso? É só uma vergonha. Pronto, encaixei. Agora vamos ligar. Vamos ver se... Nossa, que isso? Vai explodir? Tá gravando. E é bom? É qualidade boa? Ah, não sei. Como assim? É uma Hero 7. Não sei, tem que pesquisar. Gente, se ficar ruim a gente processar as imagens, não é culpa nossa, tá? A gente tentou, compramos pra vocês. Ficar tudo de boa, ficar tudo melhor. Mas é isso, tentamos. E eu comprei esse aqui também, que é o porta-caixa de memória. Ah, que bonitinho. A gente coloca, provavelmente, esses assim. É, gente, eu não tô sabendo não colocar, não. Ah, gente, tem que forçar bem. Meu pai. Tem que quebrar. Eu me conheço. É, tem que colocar pela frente primeiro, rapaziada. Curra pra frente. E aí encaixa. Encaixa o outro. Pronto. Agora a gente tem o nosso micro SD. Temos dois 64, um adaptadorzinho. Esse adaptadorzinho vai ficar aqui também. E aí a gente tem um de 124 que tá aqui dentro. Eu acho que esse não cabe, não. Caralho. Ó lá. Ó. E agora? Nossa casezinha de cartão de memória. Em breve, quando a gente tem um drone, o outro também vai ficar aqui dentro do drone. Parece que é uma bomba explodir. Não parece? Vamos botar aqui. Que chique. Vamos ter duas talinhas agora, gente. E agora partiu. Pra onde que a gente vai agora? Sushi? Ué, bora. Eu passei. Passei, né, gente? O que que você acha? É, gente. A gente ia na Best Buy, ia ter que pegar a Huawei. Ela deu só a chique na baixinha. Então, se for contar a nota dela até agora, eu dei 9,5. Se fosse dar uma nota real, eu daria um 8 realmente pra ela. Mas ela passou. Ela teve direito aos 9,5 dela. Qual a nota de vocês? Comenta aí bastante se a Sushi mereceu ou não esse Sushi, tá? Porque se ela não mereceu, a gente vai cobrar dela. Ela vai pagar a gente o Sushi. Ela vai ter que pagar pra algum Sushi, pra algum inscrito. Olha aqui, gente. Ó, a Highway, eu acho que talvez é até mais fácil, porque é uma reta. A única coisa que me pegaria é a velocidade, entendeu? Que eu ia ficar meio... Porque eu não sou de... É... Correr, entendeu? Até que meu carro, acho que nem consegue correr. Porque meu carro é pequenininho. É... Mas... E mudar de faixa. Mas acho que é isso. Então é isso. Então vamos comer. Com fome. Mano, por favor, vamos um Sushi que tenha frango. Ou pelo menos isso é... Ah, é que isso é ruim. É tipo, hoje naquele Sushi lá no Kindle Sushi, você acha? Porque do lado do Kindle Sushi tem uns esfirras. E nas esfirras tem açaí, tem pastelzinho pra mim. Pode ser. Pronto, é isso. Eu topo. Gente, eu escolhi esse lugarzinho aqui. Que tem também, é... Como você fazer carne. Tipo o barbecue, sabe? É muito bonitinho, olha. Chama Easy Bun. Agora tá vazio, tá bela? Ah, tá sempre vazio. Mas é bem legal. Você está feita de um almoço PSA. Hum, olha que bonitinho. O cheiro aqui é bom. O cheiro é bom, né? Porque é churrasco também. Você faz seu churrasco na chapa. Minha barriga está preparada. Malhei pra isso, pra comer. Proteína. Imagina o Adriano vendo esse vídeo. É, né? Você está malhando pra isso, né, amigo? Pra comer. Eu não sei. Você nem pode comer. Ó, gente, ó. É tudo que você pode comer rodízio. E aqui é a chapa onde você faz a carne. Chique, né? Você achou? A gente paga pra gente mesmo fazer essa comida. É, a gente vai vir coisa crua. Mas no meu caso, eu quero sushi hoje. Quero meu sushi que você prometeu. E a gente faz a carne aqui, na chapinha. Eu acho que eu vou comer um sushi também. Aí vem tudo. Você sushi? Gente, o Mário não come. Eu acho que eu não comi o que você está comendo. Não com peixe, não com o que você está comendo sushi. Então, pois não é. Por que eu falei. Gente, é bem legalzinho aqui. A gente mostra que é bem fofinha. E você ainda ganha um Yakult, então. A sessão está bem esmada aqui com sabores. Gente, aqui tem um sushi de pizza. Olha isso aqui. É tipo no forno, né? É com camarão, aspartos, cream cheese, né? Que é tipo o queijão deles. Aí no topo vem coisa de siri. Mussarela, mais tempura, mais frutos do mar e tipo molhinho de sushi. E os outros lá que você falou, tipo Las Vegas também? É, o nome é mussarela, ó. É avocado, peixe, cream cheese, crab, queijiri. E no topo tem scallions. Scallions é... Eu não sei explicar. É tipo um granuladozinho de peixe. Gente, essas são as opções aqui. Se você vai fazer o rodízio, né? De carne e sushi. Umas saladinhas. Aí aqui é o arroz. Não sei como abre. É isso. Ó, o arroz deles. E aqui são os nuggets. Gente, a convidância do sushi chegou, já. Olha que lindo. Esse aqui é o que atrás? É o wasabi. O wasabi? Ah, que negócio é esse aqui pra pimenta? É. E esse aqui pimenta também. É com a pimenta também. Então eu achei bonitinho. Então, literalmente, você veio aqui comer arroz, pedacinho de peixe e avocado que você pode comer em casa. E cream cheese também. Tem um pouco de cream cheese. Tem lá um monte na sua casa que joga no prato. Ah, cream cheese. Tem um pó tanto de cream cheese. Joga uma colherzinha. É isso aí. Ah, eu já faço também. Gente, para. Tá bom mesmo. Pela sua cara tá bom. Faz assim, ó. Vou experimentar pra ver se realmente é bom. Tá? A chance de cuspir é grande. Mas assim, eu não vou fazer isso. Eu gosto da minha boca. Não tem problema. É muito bom. Não tô falando disso. Não tem isso aqui. Isso aqui é um louvor de arte. Tá, me dá um. Vai. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Com molho shui ou não? Não, isso é molho shui, né? Porque eu quero experimentar um negócio de verdade. Ah, mas molho shui dá um toque especial. Tô tentando. Calma. Não há peixe. Não há peixe. Uhum. Não. Sempre avocado. Sente abacate. Muito ruim. Vamos dar. Mano, o peixe é muito ruim. É muito bom. Vamos, gente. Pelo amor de Deus. Ó, gente. Mário. Finalmente está vendo a gastronomia asiática comigo. Ele tem o miso soup dele. O franquinho. O miso soup? É. Isso aqui você tem que beber antes. Fofinho, né? Eu tenho que beber isso? É. Não vou beber isso, não. Mas sim. É gostoso, é gostoso. É um caldinho gostoso. É uma sopinha. Ó, experimenta. Não gostou? Mentira. Ah, para. É tão gostosinho. Gostei na unha. Tá. Ele tem um gosto peculiar, tá? Tô baiano, cara. Gosto de coisa boa. Viu que o Instagram... Não, ele é sem cultura mesmo. Que senhor botar assim? Ah, esse é que sabe. É bom. Bom, né? É bom, né? É muito bom. É, você come assim, exato. Cara, eu sou bom de isso aqui, hein? Mari está descobrindo a culinária e os acessórios. Aqui vale a pena vir, porque aqui tem comida. Sim. Tem que ser peixe. O que é isso aqui? Sim, é bom. É, isso aí eu acho que é tipo um biscoitinho. Que caraca. Que caraca. Gostou? Eu quero mais. Caraca, muito bom real. Onde comprei isso? Não sei. Vamos comprar? Vamos. Gente, estamos comidos. Lá, ele. Não tô comido, não. Oxi, tá louco? Eu peguei meu sushizinho. O Mário pegou espécie gastronômica dele, asiática. Frango. O frango com... Frango com teriyaki. Com steak rice. O arroz diferenciado lá. Com arroz grudado. É, o arroz grudado. Sem sal, sem tempero. Mas é bom, é bom. Não, com teriyaki. Para do molho. É, é bom, é bom. Mas é isso, gente. Beijos, deixe like, comentem bastante sobre o vídeo e o próximo vídeo que vocês queiram. Enfim, tudo. Deixa o like. O que mais? Não sei. É isso, rapaziada. Inscreva. Inscreva no canal. Valeu. Falou. Compartilha os amigos. Tchau. Até o próximo vídeo. Mano, eles não deram o Danolini, o Yakut no final, né? A gente tem que dar. Tinha. Eles davam antes da noite. E era mais barato. Pegou caro. Tá caro? Pração. Ah, mano, não é possível. É desse tamanho nenhum. Tá tudo caro nos Estados Unidos. Essas pessoas pensam que tão barato, não tá não. Tá caro. Ah, pelo amor de Deus.